Qualquer problema com os outros vai ser responsabilidade minha. Você só precisa pensar em mandar o produto. Você acha que é capaz? De unir eles? Eu já uni. Agora só falta a sua aprovação. Não é bem o que a gente tinha em mente, mas... Eu achei uma boa solução. Os Ochoas vão aprovar. Meus parabéns. Você comanda todos os traficantes de Maia. Vamos comemorar. Garçom, champanhe! Eu quero vocês dois no Milton e a Maia, para conhecer os outros. Meus parabéns, sócia. Com licença, eu vou ao toalete. Meus parabéns, Griselda. Mas você merecia mais do que uma simples sociedade. Por hora, tá bom assim. Quando não estiver mais, pode precisar da minha ajuda. Um homem como você sempre quer alguma coisa em troca. Um homem como eu? Você acha que eu sou como eles, não é? Eles estão cheios de raiva. Não enxergam nada além dos próprios narizes. Paraíso! Música